Lula cobra posição urgente do Congresso contra vídeo de Bolsonaro. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva escreveu na terça-feira, 25, em sua conta no Facebook, que o Congresso, as instituições e a sociedade precisam tomar uma posição urgente diante do vídeo compartilhado pelo presidente Jair Bolsonaro, convocando manifestações em defesa do seu governo e contra os políticos de sempre para o dia 15 de março. Bolsonaro nunca combinou com democracia. É um falso patriota que entrega nossa soberania aos Estados Unidos e condena o povo à pobreza. Um falso moralista que acoberta o Queiroz e outros corruptos e criminosos, disse Lula, em referência a Fabrício Queiroz, investigado pela prática de rachadinha quando trabalhava no gabinete de Flávio Bolsonaro na época em que o atual senador era deputado estadual no Rio de Janeiro. Lula afirmou ainda que Bolsonaro e o ministro-chefe do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno Ribeiro, têm promovido um gesto autoritário. Bolsonaro e o general Heleno estão provocando manifestações contra a democracia, a Constituição e as instituições, em mais um gesto autoritário de quem agride a liberdade e os direitos todos os dias. É urgente que o Congresso Nacional, as instituições e a sociedade se posicionem diante de mais esse ataque para defender a democracia, afirmou o ex-presidente. O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad, PT, também criticou Bolsonaro. Candidato derrotado à presidência em 2018, Haddad foi irônico. Bolsonaro, ao que tudo indica, cometeu crime de responsabilidade previsto na Constituição, que jurou respeitar mas, certamente, nunca leu, escreveu, em mensagem no Twitter. Se é novo por aqui, e ainda não é inscrito, já se inscreva no canal, ativa o sininho, e nos vemos no próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho